Somos Jujubas! E o que queremos? Penteadinho para esse fim de ano! Então bora lá que hoje vamos ter três opções de penteados para as festas de final de ano. Prepara para sentar ou der no like e bora lá! Voltamos com o vídeo tradicional de penteados para festas de final de ano. Sei que vocês gostam, eu também amo! E aí eu tô com três ideias diferentes de penteadinhos fáceis e fechar mãozinhos para fazer. Bora lá? O primeiro deles vão começar, o cabelo tem que estar finalizado para ficar legal esse penteado. Então finalizadíssimo o cabelo aqui e aí vamos separar duas mechas frontais aqui. É bem fácil, não pisca só você vai perder. Separei a mecha aqui, deixar a mecha presinha aqui para a gente não perder. Pode ser da largura que você quiser. Eu fiz um pouco mais fininha para ver como é que vai ficar o resultado. O restante do cabelo, vamos dar uma prendida aqui para facilitar a vida. Eu troco passagem e a descida. Mexinhas separadas? Vamos lá de lambidinho, porque lambidinho não quer demais. Vou molhar as mexinhas um pouco, dar uma umedecida. O cabelo tem que estar divididinho bem certinho no meio, tá? Aí eu vou usar um pouco de gelatina. Usar uma gelatina bem consistente para fazer esse lambidinho aqui. Vou passar nas duas mechas. Usa uma escova para dar uma lambida de respeito nessa mecha. E aí você vai precisar também de um elástico. Então a gente vai fazer essa mecha bem lambidinha, bem certinha. Fazer outra também, não sei nem como é que... Preciso ser um polvo aqui para isso aqui dar certo. Aí, ó, tá indo. A gente vai prender essa mecha aqui embaixo, na nuca. Junta as duas e prende. Só que antes eu vou dar uma arrumada aqui, né? Vem com a escova de dente para ficar bem certinho. Espalhar o cabelo bem para não ficar buraco. Vou aqui prender com um elástico pequenininho. Essas duas mechas tem que ficar bem presinha. Então usa um elástico forte. Vou mostrar como é que ficou, mas nem precisa dar muita importância para ficar lindo, não. Porque como tá aqui na nuca, não vai aparecer mesmo. E aí você dá aquela apertada assim, para poder ficar bem enche a cabeça. Agora solta o cabelo que estava preso. Acho que gostei. Gente, eu achei mara. E vocês acharam? Pronto, primeiro penteado super fácil e dá uma cara de diferentinho, né? Não fica aquele cabelo solto de sempre. Tá um charme bem legal. Gostei, parece uma tiara, né? Amei. Bora para o próximo penteado. Próximo penteado eu vou até deixar meio assim, porque a gente vai aproveitar esse liso que tá aqui na frente. Só que aqui a gente vai fazer uma divisão lateral no cabelo. Então com pente de ponta fina, você vem e divide aqui de ladinho. Eu vou segurar essa parte do cabelo para cá, porque a gente vai usar somente essa franja aqui primeiro. Ó, divide para cá. E aí bora. Modifica aqui um pouco esse cabelo. E aí eu vou passar mais um pouquinho de gelatina, dessa consistente, para deixar ela bem quietinha no lugar. Uma escova para dar uma alisada nessa franjinha. E aí é legal que você tenha umas presilhinhas assim, tipo o bico de pato, sabe? E facilita a vida aqui. O negócio para fazer esse penteado dar certo é não economizar na gelatina. Taca a gelatina mesmo, porque facilita na hora de deixar tudo modelado. E a gente vai precisar que esse cabelo fique bem, bem modelado. Com o auxílio do dedo, a gente vai fazendo esse movimento aqui. A gente vai jogar o cabelo para frente, colocar o dedo. E a presilha meio que vai simular aqui o lugar do dedo, tá? A gente vai fazer ondinhas aqui. Agora a ondinha veio para frente, né? A ondinha, joga a ondinha para trás. Prende com a presilhinha. Toda vez que vai para trás, a gente prende com a presilha. Joga essa ondinha para frente e joga para trás novamente. Tá vendo? Que vai ficar tipo aqueles penteados de época. Hum, bem bela. E aí o negócio é deixar isso aqui secar, gente. Deixa essa franjinha secar, que aí ela vai pegar esse movimento aqui que a gente quer. Então é isso. Deixa eu até botar mais uma presilhinha para ela ficar aqui no lugar, enquanto ela seca. Você pode, inclusive, secar com o secador para agilizar o processo, tá? Hora da verdade. Pode tirar o pregadorzinho aqui. A gente vê se eu sei... Olha, menina, não é que deu certo, miserável. Gente, hoje está 100% de aproveitamento. Você só tem que ter cuidado para não esticar as ondinhas, né? Deixa eu fazer o quê? Vai prender com o grampinho isso aqui, para não mexer. Deixa eu aprender esse aqui com o grampinho aqui atrás da orelha. mais ou menos. Sempre dois grampos cruzados assim resolvem. No caso, não está aqui ser três, porque eu não cruzei direito, não é mesmo? A ondinha está feita. Acho que a gente pode até fazer um presinho assim para trás, sabe? Vou tirar essa divisão que está aqui. Vou pegar essa rebarbinha que sobrou aqui. E fazer meio que um twist. Chique demais. Dois grampinhos cruzados. E aqui a gente vai fazer meio que um twist soltinho assim. só para fazer esse mesmo movimento de prender aqui do ladinho. Prende aqui do ladinho. Próximo penteado. Vamos lá. E vamos usar essa franjinha aqui do outro rolê. Aqui a franjinha está um pouco mais lisa. Dá para a gente brincar com a textura dela aqui. Basicamente, a gente vai fazer um twist aqui. E fofar esse twist para ficar meio que um topetinho mesmo. Twist, topetinho, prende. Esse coque, o legal aqui, ele não tem certo nem errado. Ele é um coque super intuitivo. Em cada pessoa vai ficar diferente. Cada formato de cabelo e cabeça, enfim. Vai sair diferente aí. A gente vai separar o cabelo aqui em três mechas. Mecha de trás e as duas laterais. Vamos começar fazendo as mechas de trás. Mecha de trás, a gente vai começar suspendendo ela aqui. Torce a mecha e deixa meio que as pontinhas para fora. Como se fosse aquele coque com piranha assim mesmo, sabe? E aí esse cabelo a gente prende com um grampinho aqui. Essa mecha lateral aqui, a gente vai começar fazendo uma espécie de twist para baixo. E aí a gente torce essa parte para cima. As pontinhas, elas vão ficar à mostra. Então você já vai pensando em prender do jeito que fique legal, assim. Ficar uma cascatinha de cachos bonitinha. Você vai prendendo a base e deixando as pontinhas mais soltas. Vai ter um milhão e trezentos mil grampos na sua cabeça? Vai, mas você vai estar plena. Do lado de cá a mesma coisa. A gente vai prender aqui de forma que fique as pontinhas para cima. Gente, aqui é a base. Vão ficar uns cachos mais caídos assim? Agora eu vou dar uma suspendida neles. Eu pego assim um pouco a ponta e prendo. Mas deixando ainda uma coisinha solta, sabe? Basicamente é isso. Vai prendendo com grampos e você acha que... Onde você achar que fica legal? Usa um espelhinho pequeno e um espelho grande para você conseguir ver a parte de trás do penteado. Aí você vai prendendo os grampinhos e ele fica assim. Penteado despojado, bem cara de festa, né? E aí, me conta, qual dos três penteados foi o seu favorito? Um, dois ou três? Eu tô assim apaixonada por todos. Se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo no canal, aproveita e se inscreve. Porque esse canal só tem vídeo maravilhoso e você não pode perder. Um beijo, até o próximo e tchau!